Fala assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu venho trazer para vocês a notícia de que descobriram uma pirâmide negra em um asteroide que está vindo em direção ao nosso planeta! Solta a vinheta, Ana! É assombrados! Olha a notícia que eu trago para vocês hoje! Que descobriram uma pirâmide negra em um asteroide que está vindo em nossa direção! Mas vamos saber a nossa notícia desde o início? A NASA tem um programa que procura objetos que venham passar próximos da órbita do nosso planeta ou até mesmo se chocar conosco! E em 1999 ela descobriu um asteroide com essa característica e o batizou de 1999-QR36 e o catalogou e ele ficou esquecido lá! Eis que agora, anos e anos depois, surge na internet um vídeo que diz o seguinte que em 29 de junho deste ano, o satélite canadense NeoSat fez algumas imagens desse asteroide que foram analisadas pela Agência Espacial Indiana e descobriram uma estrutura pirâmidal negra encostrada nesse asteroide que foi rebatizado, ele não chama mais 1999-QR36, agora tem um nome mais bonito, mais charmoso! 101.955 Bemu! Gostou? Vamos ver a imagem! Dá uma olhada aí na imagem que está na sua tela! Olha o objeto aí! Não parece uma pirâmide negra? É isso aí que está intrigando as pessoas! Alguns estão dizendo que é um artefato alienígena! Outros estão dizendo que não! É um cristal que está encrustado nesse asteroide! E outros estão falando que essa foto foi adulterada, ainda não existe! Os ufólogos já começaram a especular que essa pirâmide negra é de origem alienígena! E uma das funções dessa pirâmide, segundo eles, é ser um motor que fica mudando a rota desse asteroide, que estranhamente, muda mesmo a rota! Os cálculos indicam que ele deve estar em um lugar e de repente está um pouquinho... Para lá ou para cá? Não sei! Para lá ou para cá? Mesmo lugar que tinha que estar! E agora que a história vai ficar estranha, gente! A NASA escolheu esse asteroide entre os milhares que ela tem catalogado que vão passar próximo da Terra e vai mandar uma sonda para pousar nele! É isso aí! E aí? Coincidência terem descoberto essa pirâmide negra nele e a NASA está mandando uma sonda para pousar nele? A sonda se chama Osiris-Rex e vai ser enviada no ano de 2016! Ela vai chegar no asteroide em 2018, pegar 60g do seu solo e voltar para a Terra chegando aqui em 2023! Na página oficial da missão, no site da NASA, eles escreveram que o objetivo é o seguinte! Ajudar os cientistas a investigar como os planetas se formaram e como a vida começou! E melhorar a nossa compreensão dos asteroides que poderiam impactar com a Terra! Outra coisa interessante dessa sonda é que ela está sendo equipada com instrumentos que vão tentar entender o porquê que ocorrem essas anomalias com esse asteroide particular em sua gravidade e em seu movimento, porquê que ele fica desviando do seu curso! Agora, vamos ver o outro lado! Existe uma corrente na internet que fala que esse vídeo é uma completa fraude! Uma farsa! E eles apontam alguns motivos indicando essa farsa! Alguns desses motivos são! A imagem foi feita por um satélite canadense! Porquê que foi a agência indiana que estudou? Porquê que a agência indiana não publicou a descoberta dessa pirâmide na sua página oficial? Outra coisa! A agência indiana não tem nenhuma sonda orbitando algum asteroide no momento! E quando as fotos foram feitas, segundo o vídeo do dia 29, ela estava a 160 milhões de quilômetros daqui! E o outro motivo que eles falam é que não existe fotos detalhadas desse objeto! Como é que surge do nada uma foto dessa mostrando uma pirâmide? Não sei! Você escolhe que lado você está! O asteroide está previsto para chegar no nosso planeta daqui a muito tempo! Nós já vamos estar tudo morto e enterrado! Entre 2169 e 2199! Então, por enquanto não há motivo para a gente se preocupar! A não ser que aquela pirâmide alienígena tenha, entre outras funções, um turbo! que a gente poderia apertar e ela começar a vir mais rápido e chegar antes! Aqui em baixo eu tenho links sobre a matéria que eu fiz, você pode assistir o vídeo, você pode acessar a página da agência indiana, do satélite canadense, você pode ler mais informações, você pode saber mais sobre esse assunto! Espero que tenham gostado, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!